Olá, Pritô! Tudo bem com vocês? Cheguei com o vídeo mais pedido desse canal, que é o quê, Brasil? É o orçamento da obra aqui de casa e tal. Tudo que a gente gastou até aqui, nesse momento da obra, eu tô com tudo aqui anotadinho na minha agenda, então eu vou dizer pra vocês tudo que a gente gastou e meu marido Morelinha. Já quero deixar claro que varia de construção pra construção, tá? O que eu gostei aqui não é necessariamente o que você vai gastar na sua, mas é bom vocês verem esse vídeo pra vocês terem mais ou menos uma base de preço. Varia de região pra região, de cidade pra cidade, de estado pra estado, do que você quer na sua casa, da metragem que vai ter a sua casa, enfim, tudo influencia, tá bom? E também onde você vai comprar, vão lá, as coisas que vocês já sabem, né? Mas enfim, pra valorizar esse vídeo que a Blondezinha aqui está fazendo pra vocês, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixa o teu like, tá? E no final do vídeo, comenta aqui embaixo o que é que tu achou, se tu tem alguma dúvida. Todas as dúvidas que vocês tiverem, eu vou responder, tá bom? Então, qualquer dúvida, deixa o teu comentário. Bom, vamos começar. Eu não poderia começar esse vídeo de outra forma, se não agradecendo a Deus. Eu peço muito a vocês que respeitem a minha religião, tá? Respeitem a minha crença em Deus. Quem me acompanha já sabe que tudo que eu faço na minha vida, eu coloco primeiramente nas mãos de Deus, eu uso, eu oro, eu entrego. E com essa casa não foi diferente. Foi revelada várias vezes que eu tinha pedido a Deus que Ele me dissesse o que é que Ele queria pra mim. Uma casa, um apartamento, o que for. Deus me mostrava sempre uma casa. Então, assim, foi feito. Quando eu e Moreirinha decidimos fazer essa casa, a gente entrou 30 dias de jejum, tá? Eu não quero entrar nesse mérito de jejum aqui no vídeo, mas basicamente jejum é você se abster de algo. Não necessariamente comida, pode ser qualquer coisa, algo que você gosta muito, enfim. Se vocês quiserem, em um outro vídeo eu conto isso mais detalhado, tá? Mas não deixem, que isso aqui é de orçamento. Bom, então Deus nos abençoou de várias formas. Aqui na agenda eu tenho anotado que eu e Moreirinha gastamos, mas a gente ganhou muita coisa. A gente ganhou material de construção, a gente ganhou dinheiro, a gente ganhou muitas coisas que pessoas vinham e davam. Então, desde já eu já quero agradecer a todo mundo e primeiramente a Deus. Ó, eu só vou contar os gastos da casa, não vou incluir a laje, o térreo, tá? Tá? Então, basicamente só vai ser a casa. Em um outro vídeo eu faço falando sobre os gastos daqui do térreo, tá? Porque pra quem não sabe, futuramente vai ser a minha clínica de unhas, porque eu trabalho com reconstrução de unhas, enfim. Primeiramente vamos falar do pedreiro. O primeiro pedreiro que eu tive aqui, eu tive muita dor de cabeça, o dia foi jogado bem dizendo lixo. Então, eu orei muito pedindo a Deus que ele mandasse um pedreiro de responsabilidade, um pedreiro realmente comprometido. E Deus assim o fez e nos enviou o nosso pedreiro, que ele já conhece meu marido desde criança, então é mais que um pedreiro. E eu acredito que isso também tem influenciado no valor que ele cobrou, porque eu acredito que foi bem abaixo do normal, tá? O pedreiro dividiu a nossa obra em duas partes. A primeira foi a de alvenaria, que é pra subir paredes, botar telhado, essa parte mais crua, vamos dizer assim. E a outra parte da obra ele fez todo o resto, reboco, piso grosso, instalação hidráulica elétrica, essas coisas, botar janelas, portas, enfim. Então, pra primeira parte da obra, a parte da alvenaria, ele cobrou 5 mil reais e a segunda parte da obra ele cobrou 6 mil reais, num total de 11 mil reais. Esse foi o valor que a gente pagou pra o pedreiro, enviado por Deus, porque pensa num pedreiro enviado por Deus. A gente começou a obra no dia 22 de março e no dia 6 de junho a gente já tava se mudando pra cá. Então ele foi bem rápido, ele fez essa casa imensa em pouco tempo. Essa casa aqui tem 11 metros de comprimento por 6 metros, mais ou menos 6 metros de largura. Então ela tem em torno de 66,5 metros quadrados, 66 metros e meio, né? Então é em torno disso, tá? De tijolos a gente tinha comprado uma carrada, porque a gente fez o primeiro terre pra depois fazer o primeiro andar, tá? Então a carrada ela tinha 7 mil tijolos e foi 1.500 reais. Aí a gente fez embaixo e sobrou tijolo pra gente fazer em cima. Já no finalzinho a gente precisou comprar 2.000 tijolos, então foi 350 cada milheiro, que deu o total de 700 reais, tá? Fora a carrada que a gente comprou pra baixo. E ainda desses dois milheiros sobrou bastante tijolo, tá? De cimento total da obra e tal. Gente, é muito cimento, é cimento pra tudo. É cimento pra subir paredes, cimento pra fazer piso grosso, cimento pra isso, cimento pra aquilo, cimento... Então é muito cimento, tá? De que eu tenho anotado aqui, deu em torno de 1.268 reais, dividido pra 21 reais o saco, deu em torno de 60 sacos de cimento, tá? Mas claro que teve mais sacos de cimento, porque a gente ganhou bastante coisa, como eu falei no começo do vídeo. E gente, me perdoe se esse vídeo ficar ou não é que quer muita informação, tá? E areia, eu não sei aqui de cabeça, assim, mas areia, barro, saibo, não sei se saibo e barro são a mesma coisa, mas enfim, muita coisa assim. Sempre que vinha um caminhão, até compartilhei com vocês em algum dos diários da construção, quando o caminhão tava despejando aqui e tal. Então geralmente quando a gente comprava era 700, 700 e pouco, era bastante metros de areia. Nos vídeos é direitinho que eu falo as metragens que a gente ia comprando. Então assiste os diários da construção, eu vou deixar linkado aqui nos cards a playlist do diário da construção da casa. Então assiste porque eu falo mais detalhado quantos metros que a gente tava gastando, tá? Então vai lá olhar. Então a gente gastava em torno de 700 reais cada vez que o caminhão vinha, então a gente comprou 3 vezes, então saiu em torno de 2.100 reais. Areia, barro, tudo, gente, é muita coisa, tá deixando de clara, é muita coisa. Isso pra casa inteira com reboco com tudo incluso, tá? Eu tô fazendo aqui um resumão de toda a obra, não dividido por partes, toda, tá? Laje da caixa d'água. A gente precisou fazer a laje pra botar a caixa d'água em cima da casa. A laje da caixa d'água foi 94,50 reais e a caixa d'água saiu em torno de 270 reais. A parte hidráulica, nessa parte hidráulica aqui eu já incluí tudo, tá? Vaso sanitário, pias de banheiro, pia da cozinha, lavador, tudo que tem a ver com a parte hidráulica da casa. Torneiras, chuveiros, tudo, 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 encanação, enfim. Saiu em torno de 1.200 reais e a gente ainda ganhou canos. Então, ou seja, ainda teve mais cano aí, mas saiu em torno de 1.200 reais da casa inteira. Lembrando que aqui tem dois banheiros, tá? Então são dois banheiros, área de serviço, cozinha, enfim. Então é bastante coisa, não é pouca coisa, tá? A parte elétrica saiu em torno de 600 reais. E também a gente ganhou bastante coisa, tá? Nisso aqui tá incluso canoite, tomadas, enfim, tudo que faz aí, lâmpadas também, da parte elétrica, tá tudo aí incluso. Lembrando que vale o preço de tomada de uma entrada, tomada de duas entradas, interruptor mais tomada. Então, enfim, no diário da construção, se eu não me engano, foi o terceiro. Eu contei direitinho aí como foi que eu fiz e fui mostrando e tal. Então assista os diários da construção, tá? Mas a parte elétrica saiu aí em torno de 600 reais. As janelas da casa foram três, três de vidro. E saiu por 322,70. E a janela de um por um teve grado. Então ela foi um pouquinho mais cara. Então, mas mesmo assim, foi bom preço. As portas, a principal, ela foi 700 reais na promoção. Eu orei muito a Deus pedindo aquela porta, a porta dos meus sonhos, aquelas de quatro folhas, que você abre assim, tchá, cheguei. Então ela tava na promoção, Deus nos abençoou, e ela tava por 700 reais. E as portas sanfonadas foram cinco. Eu preferi, tá? As portas sanfonadas. Essa porta beijazinha aqui do banheiro do quarto e do outro banheiro também são da mesma cor. E as portas dos três quartos são sanfonadas branca. O total das cinco portas sanfonadas deu R$453,60. Com a porta principal totalizando, deu R$1.153,60, tá? Os basculantes foram dois. Um pra cada banheiro e o terceiro pra área de serviço. Então foram três. Deu R$101,70. O telhado. O telhado já com as madeiras. Eu esqueci o nome dessas madeiras. Mas enfim. Todo o telhado, foram telhas brasiliques com as madeiras. Deu R$1.500,00, tá? A cerâmica, minha cerâmica diva, tipo madeirinha. Ela foi R$14,90 o metro quadrado. O preço normal dela era R$25,00 o metro quadrado. Mas aí eu orei, eu orei, eu orei. Pedi muito, muito, muito a Deus que eu queria aquela cerâmica. Inclusive tinham três tipos dessa cerâmica. Tinha ela mais escura, tinha essa que eu comprei e tinha a mais clara. E eu escolhi ela, a que eu comprei, que era a intermediária, nem muito clara, nem muito escura. E eu orei, pedi na Deus, Deus, o povo me abençoa, eu preciso daquela cerâmica na minha casa. Aí consegui fazer a cabeça de Moreirinha para comprar, porque ele não queria. Aí quando a gente voltou para comprar, uma semana depois, ela estava na promoção por R$14,90. Moreirinha olhou para a minha cara, eu pulei tanto. Por isso que no primeiro dia da construção, vocês viram minha cara, assim, super impactada. E eu pulando de alegria, porque eu estava muito feliz, muito passada. Porque Deus tinha botado aquela promoção, mas enfim. Então ela deu R$1.138,16. A argamassa mais o rejunte total deu R$103,00. Em torno de R$103,00. E ainda sobraram, acho que uns 4 a 5 sacos de argamassa, tá? Porque ainda falta a gente fazer o rodapé e tal, essas coisas. E também a gente ganhou, tá? A gente ganhou muita coisa, como eu falei. Então não é exatamente tudo que a gente gastou. Totalizando aqui tudo que eu falei nesse vídeo, deu R$10.127,90, mais R$11.000, do pedreiro. Então a nossa obra saiu aí em torno de R$21.000, R$127,90. Bom, gente, se vocês tiverem alguma dúvida de alguma coisa da casa, por favor, deixa o teu comentário porque eu respondo você, tá? Ou qualquer coisa, me acha nas redes sociais. Instagram e Facebook é tudo pra Andressa Oficial. Me acompanha também no blog, pela conta do Google+, ou pelo Friend Connecting, pra ficar sempre por dentro de tudo que eu posto, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever nesse canal e deixar teu like, tá? Enfim, eu só tenho que agradecer a Deus pela casa, por essa bênção tão grande e alcançada. Foram 30 dias de jejum que não foram fáceis, mas Deus abriu as portas de todas as formas que Ele podia. Todas as formas, todas as formas que vocês imaginarem. Foi algo desenhado, foi algo sonhado. Cada partezinha dessa casa foi sonhada. Tá do jeito que eu sempre pedi a Deus. E em breve virão diários da decoração. Eu já comecei, já postei acho que dois vídeos de diários da decoração e vou continuar quando eu voltar de São Paulo, porque agora é dia 5, quarta-feira eu viajo pra São Paulo. E assim que eu voltar eu volto com os diários da decoração, tá? Então se inscreve nesse canal pra não perder nenhum vídeo. Então é isso, qualquer dúvida deixe seu comentário. Espero muito que vocês tenham gostado, pra pelo menos vocês se basearem, como eu falei, o que eu gastei não é necessariamente o que você vai gastar, tá? Mas enfim, qualquer dúvida deixe seu comentário aí que eu respondo você, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, fiquem na paz, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!